Rui, quero que você seja corajoso. Diz comigo! Não mostre que você tem medo, hein? Não, de jeito nenhum. Nasci pra isso. Escolher o cara certo. Produção, produção! Bonequinha, marcação. Ok, maravilha. Mas, o que é isso? Como assim? Isso aí é um zumbi. Você tá sentindo muita séria? Escolher isso daqui. Depois de inventar a polpa, comigo é na bala. Liga essa câmera pra você ver. Não tá, não tá acabando, né? Você zumbi, cansado de mimimi, cansado de ouvir as pessoas falarem que você só come carne de segunda? Curte estraçalhar as pessoas e esse negócio de comer cérebro. Largue esse pau de selfie, meu filho. E venha fazer um vídeo exclusivo com arquiteto de produções. E devorça a sua arte. Ou vai dizer que é zumbizinho da mamãe. E aí? Ficou bom? Acho que ele tá meio com medo, né? Acho que ele tá meio com medo, né? Acho que ele tá meio com medo. Com medo? Essa é uma cara que tem medo? Eu pareço que eu tô com medo? Sim. Aqui o sistema é próprio. Alô? Excepção? Rumo ao nosso primeiro cliente. Manda subir, manda subir. Pode subir, pode subir. Lobisomem? Chupa-tabra? Com uma penada? Esse negócio de zumbi não existe. Apocalipse zumbi? Imagina! A pessoa pega um negócio de tinta, coloca na cara e acha que é zumbi. Tem que dar risada. A pessoa pega um negócio de tinta, coloca na cara e acha que é zumbi. Apocalipse zumbi. A pessoa pega um negócio de tinta, coloca na cara e acha que é zumbi. Tinta, coloca na cara e acha que é zumbi.